E aí, classe? Seja bem-vindo no canal do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, um vídeo muito pedido, que a gente demorou muito pra trazer. Mas, finalmente, comenta aí, finalmente. Suco de pitaia. Falei no outro vídeo que era bom. Rosinha, rosinha. Muito gostoso. É bom mesmo. Mas acabou, desde o outro vídeo. O ano perfeito do JP nas batalhas. Vamos ver. Cara, eu posso começar discordando? Por quê? O último ano perfeito que a gente viu foi o do César. Só que ele golou tudo naquele ano. E nesse aí, nesse ano passado, em 2003, o JP não ganhou nem o estadual, nem o nacional. Então, acho que não tem como chamar de ano perfeito. Até porque eu imagino que ele mesmo queira fazer o seu ano perfeito. Ganhar o estadual, ir pro nacional e ganhar lá também. Ah, claro. Acho que não tem. Bom, na minha concepção, não é pergunto. Você acha que não precisa? Não, é só o do... Porque pra ser perfeito, na minha cabeça, é meio que você ganha tudo. Não. Às vezes você pode ganhar tudo e não ser um ano tão forte seu. Você pode ser muito mais influente em outros bagulhos. Pra mim... Esse ano que passou agora foi muito o JP e do Neo, mano. Na música, ele foi bem influente, com certeza. No lado musical, como eu falei cinco vezes, não sei se o Rodolfo já cortou ou não. Sei lá o que eu tô falando. Com certeza foi um ano muito bom pra ele, né? Ele lançou várias músicas que pegaram batu de rio. Bem legal, pô. O JP, pô, eu gosto do JP. Ele é da hora demais. Vai, bora. Leo, aqui. E hoje o vídeo é meio que um especial de fim de ano. Vamos tentar não ficar pausando. Mostrando o ano perfeito do JP nas batalhas. Bom, todo mundo já tá careca de saber que o JP foi um dos destaques de 2023. Não fala de cara aí. Acho que todo mundo já entrou nesse consenso aí. E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar a trajetória dele, desde o começo do ano até a última batalha dele. Mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos desse vídeo. Então não pule essa parte que é muito importante pra você saber como esse vídeo vai ser feito. Em primeiro lugar, eu vou colocar as batalhas em ordem cronológica. Desde janeiro até dezembro no Ragnarok, onde foi a última vez que ele batalhou. Acho que o único mês que ficou sem batalha do JP pra colocar no vídeo foi em outubro, que rolou a BDA All Stars, só que a batalha do Vili não postou os vídeos. Mas fora isso, todos os meses vai ter pelo menos uma batalha. Infelizmente, nem todas as batalhas que eu colocar aqui vai ter o round completo, pra conseguir fazer um vídeo mais dinâmico que não fique muito cansativo pra vocês. E por último, mas não menos importante, esse é um vídeo que tá dando muito mais trabalho do que o normal pra ser produzido. Eu tive que fazer um estudo pra ver quais batalhas aconteceram em 2023, quais seriam as mais importantes pra colocar aqui. Claro que pra isso eu tive a ajuda da comunidade do canal, então algumas rimas que eles comentaram no post vai ter aqui nesse vídeo, mas eu peguei algumas também que em particular eu curto muito. Então se você puder retribuir o meu trampo deixando aquele like e um comentário pra ajudar o engajamento do canal, vai fortalecer demais. Agora sem mais enrolações, eu sei que vocês querem ver rimas, bora pro especial de fim de ano e tamo junto. No dia 30 de janeiro, foi postada no YouTube a batalha JP e o Liu Vi vs Breno Zideric na Batalha da Norte. O que a gente não esperava é que essa batalha seria um fenômeno e criaria um dos bordões mais icônicos do JP nas batalhas, o famoso Barras e Barras. Barras e Barras e Barras, você pensa que o meu cincalho é o madito. Quando eu parei você era o Murica, mas quando eu voltei o puto de Paris não pega. Mas entende, moleque, tá no slick ou tá nesse trap? Não fosse não arrumar nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Tric. É, mano. Cara, essa batalha é muito boa, né? O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game. CBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. O que eu não fiz? 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 Sabe por que os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu sim, inspirei o Breno. E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando entro das batalhas de duplagem, a gente se trombava. Quando trombava até no individual. O que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita. Ainda acredito em mim. E essa é a nossa semelhança. Eu acredito em você. Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima. Sem você sair do esculate. Eu sou um navio no exclui-se anca. Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. Mano, essa bateria é muito boa, velho. É boa, mano. É boa. Pior que os dois são os dois, velho. Também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário. Eu lembro que você falou até de barras e barras. Calma que eu mato o Jota B. Contra o Breno, Zé, barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Ah, mano. O que é que é a Nestlé? É um jogo tipo Gario com Canu Cano. Eu sou Mario, não é um canão. Eu preferi ser o Wii e o Wii. Ah, mano. Olha a cara do mundo. Pô, isso aqui não parece o... O Nego Max, mano? Não sei. O que canta, que era da Endarma. Ah, tô ligado quem é. É Nego Max o nome dele? Eu não lembro qual era o nome dele, mano. É que pesquise? Vamos saber. Tá escrito aqui, Nego Max. Não é? Pode ser, viu, mano? Não sei se é, mas pode ser. Caralho. Não sei se é, não. Tá com os spikes no pulso, caralho. É, pode ser. E aqui é o Samuel, né? Sim. Pode ser, sabia? Pulando pra dia 15 de fevereiro, JP aproveitou pra dar um pulo no Rio de Janeiro e deu uma passada pelo Coliseu, onde ele enfrentou nada mais, nada menos do que o Johnny. E mesmo com o Johnny querendo debochar da cara do JP, ele não caiu no joguinho e deu um fatality digno de muita vibe. Ah, não pode crer. Porra, falar papagaio fala. Você está ligado no proceder. Vamos testar, só pra poder nós ver. Você vai fazer o quê? Um, dois, três, dois, um. Que foda. Soltou fumaça aqui outra vez, o que eu vou fazer é bater, o que o Samuel não fez. Você não entendeu? Sabe por que isso não incomoda? Não vou bater em você, eu não vou estragar a roda. Vou bater. Pode pau. O cara nem tá sabendo o que ele vai falar. Vou bater, não vou bater mais que é pra roda não estragar. Vai bater ou não vai bater? Se decide, enquanto isso eu vou ficar sentado pra esperar. Eu vou fazer o vídeo aqui improvisando. Desde o início eu disse que não ia bater, você tá forjando. Mas com a porreta eu disse que ia ser antigo aliado. Pode sentar porque já vi que o velho tá cansado. É o meu oi se Brasil aqui no RAP. Deixa eu virar pra lá, deixa eu ver, deixa eu ver. Não acertou a punchline, não vou virar cadeira pra você. Não! É, o Carlinhos Brau faz a Jaiô. Só que o Jota no instrumental só arranca o ô. Calma porque vai virar cadeira, mano, Johnny. Você vira cadeira, mas quando vai virar homem? Não! Mano, é a cara do homem, não é? Cara, deve ser muito difícil. Quando o cara começa a debochar de você assim, você tenta falar e o cara não vai, tá ligado? E tu emocionou todos no YouTube, numa batalha que ficaria marcada na história, como uma das batalhas mais lindas que já aconteceram na aldeia. Foi uma batalha que não houve ataques e ambos usaram seus versos pra mostrar a gratidão que um tem pelo outro. Eu acho que ele não viu essa. O que o Jota é o alfabeto que o Jota é o Cato. O que a Jota é o Jota é o que eu sozinho? O que a Jota é o Jota é o momento. a alma no beat, como você mesmo disse, mas sendo o peso dessas linhas, você disse que importa, mas você não faz ideia do quanto pesa na minha, do quanto peso na consciência, eu coloquei ele no microfone, mas não importa porque, sei que você também é sujeito homem, eu não sou o seu mestre, por isso agora mano eu sustento meu alimento, eu não sou o seu mestre, eu domino todos os elementos, então eu acho que você não entende o que você é na vida, acho que você, não entende o peso da frase na batida, sabe por que, que eu faço friça ali de fato, manito na caverna, já te falei que você ocupa posição, uma delas é a paterna, é, uma delas é a paterna, e eu sei porque você é meu irmão, então se eu sou a figura do seu pai, não vou largar igual aquele cuzão, pode apertar minha mão, pode sentir o coração, falo pra tu, igual você fez daquela vez, aí pai do Barreto vai tomar malucona, ah essa a gente já veio, só essa parte, aham, o dia primeiro de abril, o famoso dia da mentira, o JP decidiu contrariar a estatística e mandar algumas verdades contra o Dereck na A batalha é Dona Rosa. Os MC eles percebem que ia arrematar, não ia ter dinheiro. E antigamente era só um passatempo. Hoje ela nos ajuda até no financeiro. Mas eu só não quero que isso caia na minha conta. Pois no chão já cai o sangue de vários parceiros. Hoje os MC fazem mal pra cair na conta. Só não te contaram que caiu o seu rendimento. Mas na verdade eu só sofri. E por esse motivo... Essa daí tá mais baixa. Hum. O telefone tá bom, cara. Mas é o vencimento que você faz a minha vontade de vencer. Hum. A sua vontade de vencer. E por esse motivo você vai ter esquecido. Eu tô testando como um tecido. Você tá perto da validade. É fácil de ser vencido. Uou. Nossa, mano. Por isso você sabe que sua rima traz poeira. Isso não é que é biblioteca. Virou alexandria. Não tá com fogo, você pegou poeira. Uou. Você vai se f***. Esse R.A.B. Você tá estagnado. E por esse motivo eu tô parado. Eu perto da validação. Eu não era assim que tava aposentado. Uou. Eu não consigo entender. Rima que é boa e verdadeira. Eu quis ser. Perto da validade. Porque eu sou um ordegado. Estão saindo da prateineira. Uou. Derek, Barreto, Dobre. Breno. Todo mundo sim. Lembro que você tava ruim. Relampagou McQueen. Voltei porque vocês precisam de mim. Uou. Nossa. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O que você faz rima. Mas. Hoje eu percebi que não. Esse animal disse que ele é animal. E não já tá perdendo causa da sua extinção. Pô. Pode crer então você me não observa. Esse tipo de pau no cu. Que é matar os animais que estão pra matar floresta. Eu vou fazer diferente. Ele aqui é um otário. Eu vou te quebrar no meio da rima. Cunha me sinto uma atitude e me vou tomar. Tá me forjando pra ganhar batalha. Não me surpreende nada. Porque vindo da Alice eu já esperava. Eu falei que ela era animal. Qual animal que ela se classifica? Entre os animais eu sou predador. Entre os animais ela é a parasita. Unaira errou. Eu me duei. Eu saltei alto demais, esse parasita tem um paraquedas, tem um para-raio, joga na sua cara, só que eu sou o João Pedro, não sou o João Cleber, você rima bem, para, para, para. Porra, pensa estranho, não sei, não sou ele, é ela, todo mundo, né? Família, antes da gente continuar o vídeo, eu queria te lembrar de deixar o like e um comentário para ajudar a engajar o nosso canal. Esse vídeo está dando muito mais trabalho do que eu de costume para ser produzido e a sua ajuda é fundamental. E se você tiver condição e quiser me ajudar de alguma outra forma, você pode fazer uma doação de qualquer valor com a opção Valeu Demais aqui do YouTube, ou com Live Pics do canal, no primeiro link da descrição. Lembrando, isso não é obrigatório, mas isso me dá um apoio insano para produzir vídeos melhores. Bom, recado os dados, então bora para o vídeo. Voltando para as ruas de São Paulo, no dia 9 de maio, o JP tinha um compromisso com o primeiro Big Fort São Paulo. Essa aqui rolou na Batalha da Leste e contou com uma plateia lotada. Ele enfrentou a Maria e essa foi a primeira vez que eu vi o JP ficando bravo de verdade, fazendo dessa uma batalha épica. Então foda-se, não sei tudo o que você fala. Quem é sua rima não é feito bala. Entende, parceiro? Que é que você se cala. Na verdade, sua bala já tá fora dessa casa. Mano S, eu que eu faço assim. Não fico no Free Fire. Sua sinta Mano S, essa bola faz um freestyle. Eu pego a faca, cê é babaca, falo pra vocês. Já que eu acho que ele entra F, filha, fala na sua vez. Estou falando na minha vez, o seu futeu. Está vendo o grito da população? Realmente, meu parceiro, eu sou mais verdadeiro. Beleza, essa é a segunda, eu te dispoço, eu sou o terceiro. Não vai ter terceiro, pra você aprenda a ter postura. Fala na sua vez, cara, dessa porra é cultura. Você não está entendendo, a rima improvisada. Tomei um 2x0, Tchopica fica calada. Mas eu te despoço e os dois. É igual o sistema, querendo calar minhas dois. Só te falar na minha vez, um em porto a tec. Você mostra o que o solano, eu mantenho o vosso meu rap. Sua rap não é porra nenhuma. Aqui na minha vez, como é legal, otária. Falei na sua, por isso, agora pra ti é só que me f***. Falei na sua vez, e eu também falo por todos, porra. Ainda em mais... Cara, só uma dúvida que eu sempre fico. Quando que ela falou na vez dele? Foi na batalha anterior? Não, foi antes, um pouco antes. A gente viu, acho, que esse corte inteiro. Eu não lembro, velho, agora. Maio, no dia 23, JP, ao lado do seu humano Barreto, participou da batalha de autotune da Norte. E fez um flow que parecia até música. E muita gente espera até hoje um lançamento oficial dessa versão. Barra, 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 barra. E fez isso, eu tenho um homem grande. Porra, tem bola, esse barra. Piquei meus sapatos agora, eu jujei com o humano. Sabe qual que é o problema? Esse doido MC, a gente tá matando. Não, nem a C, me ganhou roubado. Isso é que é Zona Norte, me busca teu crânio. Me busca teu crânio. Mas você não tem, sabe qual é o problema. Saba, será você não diferente. Tem, sim, sabe qual é o problema. De Guarulhos, você não pense. Hoje nós arrancamos o seu crânio E mandamos um salve pro grande Guarulhos. Eu tenho youtuber, belice, puta. Me, que te bate? Você tá ligando com agora? Você se fodeu? Por que tu sai de mão mais aberta? Me irmou, se fodeu com se fodeu. Cara, mas sabe o que que é foda? O Barret tá diferenciado também, né, mano? Ele é foda, mano. Porque, mano, você vê que, tipo, eles não encaixaram nada melódico, né? Eles ficaram só num canto mais ritmo, né? Sim. E o autotune não pega muito, né? Sim, sim. A gente já teve essa discussão aqui. O dos caras vai muito certinho, mano. Que ele já sabe que, tipo, funciona melhor o canto mais melódico, né? Ih, é mais bom, né? Mano, isso é muita foda, velho. O que é foda que eu faço? O que é foda que eu faço? Se eu não tivesse mandado os promedios, eu não tinha um ataque. O que é foda que eu faço? Mano, eu ri bem com o poder, ok? Eu ri bem com o poder, ok? Eu não tenho ideia, amor. Barras e barras e barras. É, barras e barras e barras. Me é roubado e te carreguei lá na roda. Minha dívida tá paga. Passando de mês, no dia 13 de junho, JP participa da seletiva regional da Norte. Mas é heroicamente parado na final pelo Dereck, o seu pupilo. Mas mesmo perdendo, o JP manda a melhor rima da edição. Passando na Bahia, tem o japa, não tem só o jota. Por isso mesmo que você não inova, rima boa, trouxe uma nova. Sabe qual que é o problema, amigo? Rima que foi improvisada, rima que é boa, tá sem dó. Tá vendo como você ainda é xenofóbico? Não resuma o Estado, apenas cara só. Tá tudo bem, é por isso que agora eu vou além. Eu não fui xenófobo, não é xenofóbico. Foi José MC, você aprendeu com quem? Eu não te acudei, mano, eu vou além. É por isso que eu trago outra visão. Não tem nem xenofóbia, cuzão. Tipo Rafa Moreira em Guarulhos, eu ouvi o pai, irmão, você não. Eu sim, da minha mãe, quando eu tava na minha casa. Por isso mesmo, tá aqui sem plaza. Tô tipo um MC, tô aqui, por isso mesmo, cê me travaza. Sabe qual o problema, amigo? Que eu faço o vento perigo, tá aqui sem plaza. Cê não foi meu pai, cê não me ensinou nada. A minha rainha guerreira me ensinou e ela tá dentro de casa. 16 anos, minha mãe nem tava em casa. Meu pai tinha saído e minha irmã já tava grávida. Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar pão dos blocos e juntar punchline ao invés de derrama lágrima. Essa que é a sua ideia. Flames e completo. Essa papo reta. Mesmo com a derrota na seletiva da Norte, no dia 15 de junho, JP viaja ao Paraná para participar da edição de trap da Batalha do Ville. E foi nesse dia que o JP ensinou ao Black Panther como se pega o beat com a mão. E foi nesse dia que o JP ensinou ao Black Panther como se pega o beat com a mão. E foi nesse dia que o JP ensinou ao Black Panther como se pega o beat com a mão. Foi um pouco ovo da incomodação Pra todo mundo ser confio Nunca crescer por banheiro Nunca crescer por banheiro Mas você não entendeu Você só aceita o golpe Que rima você entendeu Menina, você salvou Aqui você não entendeu Eu encaixo o batimento enquanto bate Bate de novo Mano, esse é absurdo A gente se cuida O pior é que você tem que ter muita confiança Porque senão vira meme Que nem ele Em seguida, no dia 18 de junho JP novamente junto ao Barreto Dá as caras num dos maiores eventos do ano O Mar de Monstros Armageddon E o presente de boas-vindas dele foi o último Waterwell do Magrão Nessa época ai a gente não Não fazia ainda né Não sei que tem nível e chega nesse nem tempo Pra poder ficar falando os bagulho Que não acontece aqui dentro Puxando o nome de terceiro Pra poder ganhar grito E ir pro terceiro Eu boto pra vocês Desses salvos Tudo café nesse verdadeiro Fica dentro do banheiro Cantando bonito E vem pra rua Vai falar da vida dos outros Correria e excursão Cada um tem a sua Então não leva a mão Tinha aqui eu meio com o mic na mão Puxaram minha palavra Que é o lado da hora Pra torcer eu e vim com o bordão Cê inverta o bordão Só que eu ponho essa batida Me rimando com o tal do agrão Minha visão não é suicida Puxando não tem o bordão Eu tenho o dedo na ferrita O JP é o último Ele é o el da sua tinta Ossobio que é fraco Te bate o cavaco Por isso que eu passo Por cima te abaço Hipocrisia Pelo disto aqui nós temos Eu não quis ter terceiro Ele que falou do preso Depois que vocês falaram Ele só respondeu Você não tá mostrando Ver tudo o que aconteceu Ele é meu último Adal Eu respeito ao beat Depois do primeiro Adal Minha vida é sem limite Sua vida é sem limite Eu tô contra o sistema Você não tem limite Esse que é o seu problema Já falaram dos treinos Aqui nessa batida Eu grito Acabei com a sua vida Exatamente um mês depois No dia 18 de julho JP ficaria marcado na história Como vencedor da Batalha da Norte Edição número 100 Ao lado dos seus amigos Brenos e Vicky Cara, comenta aí Comenta aí qual que é a melhor rima do JP Comenta aí Quero ver se comentar Essa aí eu amo E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto sabe o que eu quero? Se eu vacilou não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima seu microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca E sem muito tempo pra fofoca Logo depois do dia 30 de julho Ele teria outro compromisso com uma batalha de trio Mas dessa vez na BDA 7 anos Onde JP ao lado de Neo e Big Mike Fizeram uma virada histórica Contra o trio do Apollo, Thiago e Black Panther Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da virada Mano Pra mim cê vai pingar na frustração Meu trio não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra Aí essa é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho Você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho Meu Deus do céu Quebrou, velho Aí quebrou Que batalha meu parceiro Ai caralho, ai caralho Rimas em 3, 2, 1 Rimas! É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou Na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A polo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você? De novo De novo De novo De novo Agora deixando um pouco de lado Os eventos especiais Que rolaram no mediano No dia 19 de agosto O JP volta a Guarulhos Pra refrescar um pouco a cabeça Na batalha da Linear Onde ele ficaria conhecido Como o cara do maldito drop não Falou né Na cunada Eu tô do cuno mesmo Te mato na quebrada Você vai provado O próprio veneno cu... Zão Tô no lugar do diabo O, 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 o Mano se entoce nesse microfone eu não pego nunca mano 3, 2, 1 e mais G, MvP Só aqui calma que limpação demente MvP de Guarulhos sou eu Muita vitória e patente Mas aqui nem que eu tô com tridente Sabe que eu já faço rima que é boa Eu tenho destrança se necessário arranca essa porra do seu pescoço E ainda de print leva sua cabeça O que eu vou te dizer é que o Val tem mais um pouco de volta na semana que vem, que hoje eu vou dar pra você. No dia 24 de setembro, rolou um dos eventos mais importantes para a carreira do JP nas Batalhas, o Regional de Jundiaí, onde o JP conseguiu sair campeão e com sua vaga garantida para o estadual de São Paulo. Pode ter certeza que você vai ser o primeiro, não interessa a sua agressividade, o que conta aqui é rima e muita criatividade. Por isso que nessa eu sou a pistoleira, o que é 45 segundos pra quem rima a vida inteira. E aí, sabe que seu anjo pode ter certeza que você mora no meu bolso. Bota seu melhor ataque, meu parceiro, se não vai perder. Levite que tá pronto e te faz morrer. Por isso que agora é ficado quase. Se moscar o seu sonho, morre e vai ser na primeira fase. Levanta a mão, rapaziada. Levanta a mão, rapaziada. Tranquilamente, eu acalmo a minha pineal, pois sei bem que isso é uma seletiva regional, você quer tá no estadual. Eu sou um cabelo de fogo e que ironia o calor de 40 graus. Então eu bato seu letal. Isso aqui é um heavy metal. Ela tem um sonho tipo nacional. Seu cabelo é de água e eu sou um peixe abissal. Você quer rima? Eu faço. Se você quer, eu encaixo no compasso. É um crime te enfrentar. Isso é assédio. Pra você é um crime. Pra mim é um privilégio. Nesse momento, na verdade isso é entretenimento. Pensando bem é o sacrilégio. Não, não é um privilégio. Enfrentar é visto que é só o aquecimento. Você vai cair no esquecimento. Tipo o SUS não é pronto o atendimento. Sabe por quê? Eu trouxe outro momento. Pois pra ganhar de mim você vai esperar muito tempo, caralho. Agora dando um salto um pouquinho mais longo, no dia 9 de novembro, o JP participou do retorno da batalha do tanque. Dessa vez organizada pela Main Street, com o Orochi na linha de frente. E no terceiro round contra o Schuller, ele mostrou porque ele tem os dresses de fogo. Não mexe com o meu cachorro. Tu que tu falou, seu garoto. Não mexe com o meu cachorro. Já começou no... Já começou no John Wick. Eu tava perdendo, você é o escroto. Eu que sou o John Wick, tô de volta ao jogo. Cê tá de volta ao jogo? Que jogo? No seu jogo eu tô tacando fogo. Cê não entendeu, aliado. Tipo o videogame, tá jogando ou não? Com o trono desligado. Pelo menos eu gastei a onda. O magrino é maromba. Reparei desde cedo, tá com fogo no jogo ou tá com fogo no cabelo? É, eu taquei... É, eu taquei... É, bateu, é bateu. Eu vou rimar. Cê vai deixar... Rimar de 3, 2, 1... Eu taquei fogo na minha rima, no meu cerebelo, fogo na minha roupa, fogo no cabelo, fogo no meu kit, fogo nos verdadeiros. E foi assim que eu taquei fogo no Brasil inteiro. Leva de volta. No dia 15 de novembro, JP voltaria a emocionar todos que fiquem batalhas em rima. Dessa vez na edição de autotune da Batalha dos Estudantes. E eu queria muito colocar o frito campeão do JP aqui nesse vídeo. Mas infelizmente por conta do beat Ruas de São Paulo, eu não posso colocar porque senão vai dar direitos autorais. Mas em compensação eu vou colocar o terceiro round dele, que foi contra o Barreto. Que mesmo não sendo a parte emocionante da Batalha, ainda assim foi um round maravilhoso de ambas as partes. Você disse que a casa tá bem arrumada, ela tá bem organizada, mas eu vejo dores. Você realmente tá travado igual trevo de bom sucesso, mas que a praia de mim é melhor um trevo de quatro flores, caralho. Cês sabem que eu vim tombar, Guarulhos, ele disse que representar. Acho que não, pode pá, porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itágua. Eu sempre nego, vou gritar por Itágua, e é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim. Nego, eu grito que eu sou de Itágua, e Guarulhos grita hoje que pertence a mim. Você tá me entendendo, é desse jeito, e é por isso, nego, que eu tô no microfone. Cê saiu para rimar, outro lado era um menino, agora que você voltou, eu sou sujeito homem. Cê é sujeito homem, esse sujeito sobe, por isso eu paro e penso, meu mano, eu sou extenso. Você fez Guarulhos gritar, quando não tinha fecha, onde cê tava rimando em silêncio, não tava. Por isso nós já grava, sabe bem que agora eu vim lembrar, vim comemorar e também vim destacar. E aqui eu vou te matar, você falou várias paradas mesmo, é do paraíso, mas cê tá afoito. Rimo pra desgraça, essa punch é graça, o campo do Jota, eu vou me enterrar na Praça Oito. Ele vai me enterrar na Praça Oito, e a Praça Oito é perto da minha goma, porque eu sou a resistência viva. Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra! É piscadinho. Infelizmente nem tudo são flores, e algumas derrotas são necessárias para o aprendizado. E no dia 15 de novembro, CROI eliminaria o JP do estadual, encerrando assim o sonho do JP de participar do Nacional de 2023. Nessa que seria uma das melhores batalhas do ano. O campeão da Big Four, eu tô no antagonismo e eu tô muito melhor. Falou sobre a série, grava o Quatek B, matei o JP, era forte da Netflix. Tem um jogo, tem um jogo, vai ter a profecia, vai aprender que é bom, não é assim. O meu desolou, orou por você no seu fim, vai ter que bater cabeça pra poder ganhar de mim. Boaô, oi, 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 oi. Ah, 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 ah. Seis, dois, oi, 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 oi. Bato cabeça e bato em gol, o pacas é crescer. Não bato na trave, do Sonic eu só bato em você. Ganhou o Big Four, mas você tá por rausque. Nasceu pra Big Four, eu nasci pra ser Big Rising. O que é isso? Não, 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 não O favorito que vai ganhar porra do estadual Que vai mostrar por que que veio e por que é o tão É big mais, é big check, aqui eu sempre tido Depois ganho de tu e eu abraço o bimbi Cara, eu acho que o... Eu acho que o JP perdeu nessa porque o... O CROI entrou muito quente, né, mano? É, ele entrou muito confiante É, ele já entrou muito foda O JP se tivesse passado pelo CROI aí Talvez ele tivesse amassado todo mundo Mas eu acho que ele entrou mais desligado, tá ligado? Hoje tá sentindo um pó de pá Você vai me arrepender de não me contratar Porque o JP não passa em campeão Ali seu vazia e o poderoso chefão É o poderoso chefão É o Ventura, é a aventura na missão Ai, Thiago Ventura, um salve você, meu irmão Sem a pose de quebrada, é a sua pose do campeão Nossa, foi bota, mano No dia 11 de dezembro Já em uma das suas últimas batalhas de 2023 JP participa da Batalha Clandestina da Norte Onde ele fez uma batalha épica contra o Lit Que já tava há muito tempo sem batalhar Mas mesmo assim voltou mostrando alto nível E batendo de frente com o nosso Man Underground E detalhe que essa batalha eu tive o prazer de assistir ao vivo na praça Já belongs Quer dizer o meuятно Você fala muito na minha vida Eu tô acostumado a todos os MCQ Vem de Boca Environment Você sabe como faz e eu vim unir Você tá ligado que eu te mostro o Style Free E é por isso que eu sou Faço o européen e não Camino Você disse que eu não tenho ajuda do Peixe-Gru Eu até chamaria meu parceiro Peixe-Cru Mas hoje em dia eu mudei o translado Tipo meu ego inflado te machuca um baiacu Cê acha que eu sou um tipo de peixe? Não preciso de peixe, muito menos de GR Você tá ligado que eu trouxe outro CPF Daquele tipo que suas rimas não interferem Minhas rimas não interferem, só que do mesmo jeito cê é um otário Cê pode se tornar um baiacu, cê venenoso Mas nada adianta seu veneno se tiver preso no aquário Não vai adiantar nada, do mesmo jeito você tá na grade Sabe por que eu sou inteligente? Mano, tem vários mano que sou inteligente e tão preso Isso pro sistema é indiferente, certo? Agora eu mostro meu valor, minha rima agora eu vou com cor Realmente eu tenho uma semelhança lá com o rio Porque eu nunca parei, eu sempre fui um corredor E eu nunca vou parar, mano eu nunca vou desistir Porque cê sabe que cê tá de toca Como o baiacu na verdade eu sou diferente Como você tinha dito, meu veneno tá na boca Seu veneno tá na boca e disse que não tinha veneno Por isso que sua rima é um subsídio Mano, é tão difícil olhar essa porra como um assédio Minha mente perlotada de parcela de um presídio Só me ser prazer, por isso que cê é fraco Você disse que o veneno não tá no assunto Baiacu não tem veneno dentro de um aquário A não ser que esse otário esteja lá preso junto E pra encerrar esse ciclo com chave de ouro JP, ao lado das suas tartarugas índia Participa da North Ragnarok Um dos melhores eventos do ano E não tem como eu deixar de fora o X1 que ele fez contra o Guri Onde assim ele conseguiria o título de um dos melhores do Brasil de fato E encerrando assim o seu ano perfeito nas batalhas de rima em 2023 Não arrumei nada, todo mundo viu Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil Honrei o microfone, não o fuzil Pior é eu que perdi ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão, tô na improvisação Você parte pro João, meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza de causa o hematoma Pra quem não sabe eu não tentei Porque no começo do ano eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer, tava em coma Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa, que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas fazendo parte a pogeia E tem uma rainha muito feliz na plateia Pô, essa rainha arrepia Mano, essa aí eu falo Então é isso, família Sim, mano Mano, os caras falavam as palavras que eu acho que eu vi doce na vida Tá ligado? Por exemplo, teve uma lá que eu não lembro se o Lino falou que eu achei que tava errada Qual? Eu não lembro agora o que é E aí eu perguntei, né? Porque eu não sou o sabe-tudo do mundo, né? Então eu perguntei A galera comentou que era uma expressão Uma palavra que existe mesmo Então, tipo, tem até palavra que existe Você acha que, sei lá Os caras inventaram e o bagulho existe Mano, sabe o bagulho que eu pensei? Dependendo da edição Dá pra gente fazer live assistindo inteira, né? Comenta aí se vocês acham que é da hora Tipo, essa daí Eu acho que não tem direito autoral Eu não lembro se a gente tomou no canal Ah, mas a gente viu bastante coisa dessa aí, né? Não viu inteira, mano Porque, assim As que tem direito autoral não dá pra gente trazer Porque o YouTube bloqueia a live Quem viu a primeira live que a gente tentou fazer batalha em cima Ah, fazer em live, você disse? Em live, é Fazer uma live assistindo todas com a galera Depois a gente corta, priva a live pra membro Corta as que for da hora de trazer e pronto Vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha Cara, foi um vídeo muito foda, mano Será que ele pode fazer alguma coisa no fim? Vê lá, porque Às vezes a gente perde no finalzinho A galera fica brava Gostado E JP Eu não sei se você vai assistir esse vídeo Mas eu queria dizer que eu sou muito fã do seu trabalho Eu fiquei muito feliz quando você veio falar comigo na Norte Cladestina E eu gostaria muito de ver você rimando em 2024 Mesmo sabendo que esse não é mais seu foco Eu sei que você tem outros projetos Outras ambições E mesmo assim Você sempre terá o meu apoio Independente do que você decidir pra sua carreira Muito obrigado por proporcionar um ano memorável Para as batalhas de rima Sua visibilidade ajudou muitas batalhas a crescerem Principalmente em Guarulhos E eu espero que você guarde esses momentos com você pelo resto da sua vida E pra rapaziada que tá assistindo esse vídeo na estreia Hoje, dia 28 de dezembro Ah, mano É isso aí JP é um cara legal Ele comentou um vídeo nosso também Comentou O cara é foda E ele é muito bom, mano Ele é bom Ele é um fã Espero que ele batalha em 2024 E eu consiga em alguma batalha ver ele ao vivo Exato Eu queria ver qual que é a brisa, mano Eu queria conversar com um porra desse Nem no canal, nem nada Mas só trocar ideia Tipo, mano Como que funciona essa construção? Só que é muito louco Como que você pensa nisso? Como que você chega nesse bagulho? É muito doido, velho E, mano Eu acho que ele faz certo em... Ele faz bem, né? Em apostar bastante na carreira dele musical mesmo Claro, com certeza Porque ele já tá com uma visibilidade boa A última música que a gente reagiu é muito boa E deu muita view Coisa assim, tipo, batalha, esporte, etc Você tem altos e baixos, né, mano? E ele precisa aproveitar os altos, né, mano? É, e ele precisa focar num bagulho que dê uma estabilidade também, né? Concordo É isso, mano Claro, espero que ele não desista também das batalhas Que eles apareçam, mesmo que de vez em quando Porque é sempre muito bom ver Exato Vocês curtiram esse vídeo? Demorou muito pra gente trazer Exato Mas a gente trouxe Provavelmente a gente não vai monetizar ele, né? Então, deixem seu apoio, comentáriozinho E um like pra fortalecer a gente É isso Um beijo Ah, se a gente não sabia Um beijo, um abraço, ó Falou